Oi, pessoal! Neste vídeo você vai aprender português viajando comigo. Hoje eu vou levá-los para um passeio pelo Bahrein. Vamos lá! Vocês devem estar se perguntando, o que a Virgínia está fazendo no Bahrein? Eu estou aqui visitando minha família brasileira, que mora aqui no Bahrein há muitos anos. A minha cunhada e a família dela moram aqui por causa do trabalho do marido dela e eu venho aqui visitá-los de vez em quando. Eu adoro explorar lugares novos e conhecer culturas diferentes, por isso eu decidi fazer um vídeo para vocês sobre o Bahrein. Eu vou mostrar para vocês os meus lugares favoritos. O Bahrein é um arquipélago formado por 33 ilhas, que fica ao lado da Arábia Saudita e logo acima do Catar. É um país muito pequeno, o país inteiro é menor que a cidade de Nova York. Bahrein tem 780 quilômetros quadrados e a cidade de Nova York tem 783 quilômetros quadrados. Bahrein, em árabe, significa dois mares. Como o país é um arquipélago, o nome pode se referir às baías ao leste e oeste, ao norte e sul, ou ainda à água salgada do mar e à água doce, que se encontra em terra. Gente, olha a cor dessa água. Pena que está frio, é inverno, não dá para tomar banho de mar hoje. Essa região onde eu estou agora chama-se Amuage, que é um grupo de ilhas artificiais que foram construídas no início dos anos 2000. Muitos expatriados que trabalham no Bahrein moram nessa região. Uma coisa interessante é que o Bahrein, como é um país muito pequeno, eles constroem essas ilhas artificiais para expandir o território. Agora eu estou chegando em um dos meus lugares favoritos do Bahrein, que é o Suki de Manama. Aqui você pode encontrar muitas lojas e cafés tradicionais. No passado, o Bahrein foi um porto e mercado internacional de especiarias, ouro e joias, e você pode encontrar ainda muito destes produtos aqui no Suki. Vamos passear por aqui! Olha que legal essa loja de especiarias. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Olha que lindo, gente. São muitas lojinhas com especiarias. Olha, isso é limão seco. Eu nem saberia como usar isso em culinária. Tem folha de louro, muitos tipos de pimentas. Tem umas massas coloridas ali. Nozes, sementes. Eles vendem uns pacotinhos também para você levar para casa. Eles têm vários tipos de canela, ervas, feijões, lentilha, grão-de-bico, favas. Eu também gosto muito dos lenços tradicionais que eles vendem aqui. São bem bonitos. Tem alguns aqui pendurados. É difícil de ver, mas tem muitas opções de tecidos diferentes. Legal! Agora eu estou passando pelo Purling Path, o caminho das pérolas. O Bahrein foi um grande produtor de pérolas e as pérolas daqui são consideradas as melhores pérolas naturais do mundo. Com a descoberta do petróleo, a economia do Brasil. O Bahrein se voltou para a exploração e comércio do petróleo e gás natural, mas as pérolas ainda são um grande motivo de orgulho para eles. O Bahrein se tornou para a exploração e comércio do petróleo e gás natural, mas as pérolas. Eu gosto muito das portas aqui do Purling Path, são muito bonitas. para a exploração e comércio do petróleo e gás natural, mas as pérolas de pérolas e gás natural. Agora eu vou levá-los a um café local para tomar café árabe. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer aqui no Bahrein é ir a um café local tomar café árabe, que eles chamam de kahwa. Kahwa significa café, mas a forma que eles preparam café aqui é diferente. Eu acho que eles usam o mesmo grão, mas é um grão menos torrado e eles adicionam especiarias como cardamomo e às vezes outras coisas. Eu vou mostrar para vocês. Normalmente eles servem em um copinho de cerâmica pequeno, mas por causa da pandemia estamos usando copo de papel. Ele é um café mais fraco comparado ao café, veja que ele é amarelado. Dependendo do lugar, ele é meio amarronzado, dependendo da forma que for feito. Ele tem um sabor mais leve também, é muito aromático. E eles servem em kahwa normalmente com tâmaras. Tâmaras. As tâmaras aqui no Bahrein são as melhores. Eu normalmente não gosto de tâmara, mas eu amo as tâmaras do Bahrein porque elas são muito boas. E aqui neste café eles servem tâmaras com tâmaras. Fica muito gostoso porque quebra o doce. Então se você vier ao Bahrein um dia, eu recomendo que você experimente tomar um carro com tâmaras. Vamos lá, vou provar. Cuidado que tem semente. Saúde. Gostinho de cardamom, muito bom. Agora eu estou em frente ao Forte Bahrein. Essa fortificação foi construída pelos portugueses no século XVI em um lugar que já tinha sido habitado por outras civilizações. Música 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 Estamos chegando ao final do dia e eu gostaria de mostrar para vocês o pôr do sol no Bahrein. O pôr do sol aqui, o pôr do sol aqui é indescritível. Como essa é uma região muito desértica, tem muita areia no ar e isso torna o pôr do sol mágico. Dá uma olhada. Música Uma coisa muito interessante sobre o Bahrein é o contraste entre o moderno e o antigo. Enquanto algumas construções são muito antigas, outras são muito modernas, até mesmo futurísticas. Música Chegamos ao final do nosso passeio pelo Bahrein. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau! Música Música Música